Não é só quem tem acesso à casa, não é só, é o Brasil inteiro que ganha. Ganha porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. Ganha porque tem de ter esse compromisso com a cidadania, e também porque é mais fácil, a gente sabe que é muito mais fácil criar uma família, criar jovens, adolescentes e crianças num espaço comunitário protegido. É isso que nós achamos que é o papel importante do movimento de moradias, dar também esse sinal. O movimento de moradias, entidades, aliás, o Minha Casa Minha Vida, as entidades, ele permite uma outra característica que eu considero importante. Ele permite que a gente atenda também a diversidade, a imensa diversidade das demandas na área do Minha Casa Minha Vida. Vocês viram aqui que não só do campo, mas também nas cidades e também quilombolas, enfim, todas as populações, que nós temos uma construção indígena que é de muito boa qualidade e representa também um respeito à cultura indígena. com a cidadania? E aí